O peixe não é assim no camarão Vai ser só no peixinho Vai ser do primeiro rapaz O peixe na carnada Bateu, bateu, bateu O rapaz Olha aqui Rapaz, eu peguei um grande aqui Porque foi ali na osso tão grande que era Matado Bom, esse mesmo é legal Tem chumbo, beleza Eu peguei um peixinho aqui, rapaz Não tem camarão, então a gente vai pescar Sem peixinho Beleza Rapaz, eu peguei um grande agora Eu peguei um peixe grande toda vez Eu peguei um peixe grande Olha, vamos ver aí E aí Olha, eu peguei um peixe Eu peguei um peixe Eu peguei um peixe é bem melhor o camarão, cara, o peixe tem que pegar também, mas o camarão é bem melhor é bem melhor se for a água, vai pegar um toque fazer um pedacinho específico desinaventa a ver, vai lá ele parou, vai lá, vai lá é bem melhor o bambuque é mais velho, caro O que é isso? É bom! O que é isso? O que é isso? É bom! Isso é bom! É bom! É bom! É bom! Nete de volta! Hoje depois chegue! E assim, se está enganando o outro lado. Estou aqui no pão. Não tem mais de que eu não entregar. Está em... Estou aqui. Olha, olha, olha... Está bem. Está bem. Olha, olha. Está bem. Está bem. Está bem, olha. Está bem. Olha o pão. Isso é claro. Está bem. Estou aqui, está bem. Estou aqui. o que o bairro aqui ó o bairro aqui ó olha e aí o pai de amanhã de 11 é aberra sim cara aqui tem que ajudar o o homem todo o tempo meu amigo do lanhado ého rapaz duas linhadas aqui se tiver de camarão você não dá conta não só custou um carnaval de peixe rapaz bonito isso aqui é bonito olha só mais olha só mais um peixinho esse vai pra vida pessoal esse vai ter de mais eu sempre fui vendo sepa cara não consegue tirar vamo lá vai ter de mais vai ter de mais isso é grande vai não sebrado vai pessoal vou ler com o caranguejinho agora ó tava matando muito sininho aí eu peguei e coloquei o caranguejinho e bagaço o caranguejinho todinho tá p*** tá mais ruim ó esse tá acabando já comecei a entrar a subir aí o camarão com certeza o melhor os caranguejinho aqui ó na verdade na verdade eu vi pra pescar não eu vi pra arrancar um susto aí já arrancar um susto aqui já pra trabalhar na praia olha aí leva pra casa lava o seu filho leva pra praia beleza aí resolvi fazer uma pescarada com vocês aí né tá bom vamo ver o que vai daí né graças a Deus vamos vamos pegar esse caranguejinho aqui ó eu bato pra cima tá aí tá aí vamo lá ae 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 eu vamo muito ih ai eu peguei o caranguejil bagaçou o canete todinho olha olha issoia acabando já comecei a entrar a subir aí é ruim né o camarão com certeza o melhor os caranguejinhos o caranguejinho vamo ver aqui ó na verdade eu vi pro pescar não eu fui pra arrancar os pelos trailer antes o peijal pra trabalhar na praia creio vamo pra casa lava o seu filho tava com a praia beleza aí resolvi Tá bom, vamos ver o que vai dar aí Graças a Deus Vamos ver o que vai dar aqui Debaixo pra cima Tá aí, tá aí de novo Vamos lá Aí, garoto Só espera aí É, realmente A hora já começou a encher, beleza? E você pescar com carnada de peixe Bate muito seri Beleza? Então a pescaria de vermelho aqui no maguezal Tem que ser mesmo em camarão Beleza? Tem um amigo nosso que perguntou no canal aí André, que anzol que você usa? Eu estou usando anzol 18 Eu não uso outro tipo de anzol Pra minhas pescarias de costeira Ou pescarias no maguezal A não ser que eu for pescar a Samanduara Eu vou usar aí o anzol 24 Que é o anzol reforçado Beleza? Eu comprei sem anzol Todas as minhas pescarias Estão usando aqui Um anzol 18 Beleza? Você pode comprar ele na internet Ou você pode comprar na Guara Pesca Beleza, pessoal? Acabei de perder o peixe grande aqui Todo dia que eu venho aqui Toda vez que eu venho aqui Eu pego o peixe grande O simples maior Leva pro pau E rosca E você não consegue tirar Beleza? Tem que ser esperto Que ele bater Segura Se deixar levar Já era Hoje não teve Camarão vivo Beleza? Eu também não ia pescar hoje Beleza? Resolvi aqui Arrancar umas outras Pra gente trabalhar amanhã Certo? Arranquei um bode pra trabalhar E aí eu acabei aí Pra não perder tempo Fazendo a pesca Pra vocês aí Beleza? Quero mandar um grande abraço Para todas as pescadoras do Brasil Todas que se seguem Nosso canal Todos vocês Obrigado pelo garim Obrigado pelos comentários Não tem palavra Beleza? Vocês estão aqui No meu coração Beleza? Fica todos com Deus E até a próxima pescaria Se Deus quiser Se Deus permitir A gente vai Mas a gente volta Em nome de Jesus Fica com a paz do Senhor E até a próxima aventura Valeu, abração Tchau